Amor de Lima, mais uma vez, né? No programa de toda parada, né? Satisfação, viu? Que alegria, Rodrigão, estar aqui com vocês Nessa tarde maravilhosa No Rancho Paraíso Nessa casa aqui que a gente tem um carinho especial Que também faz parte da nossa história Estou muito feliz de estar com vocês Estar com o Arinho, com toda a família Obrigado pelo carinho Obrigado, pessoal Boa tarde, gente! Lançamento em primeira mão Bora sim, vamos lançar pra vocês Caçadora de Troféus, depois Amor Online Tá bom? Bom, dia 12 de junho, lançamento em todas as plataformas aí Segura sim, moçada! Chama que é sucesso! Rob Lima, do programa do Rodrigão da Parada É ele! Fica lidando de dia Fica lidando à noite Caixa de mensagem tá cheia Até o meio cria um monte Eu não vou te responder Eu não vou te retornar Você vai ter que sofrer Você vai ter que aprender Que o coração de um homem não é Feito de lá Você nos abusa e depois descarta Fica lidando com o seu troféu Depois me abandona, me deixando ao léu Fazendo que a gente se sinta quebrado Jogar no estante Com o empurrado Mas seguir sabendo que esse coração Não fica lá em estante nem em suas mãos A sua conversa é cheia de mel Fazendo que a gente se sinta no céu Só que na verdade Você não passa De uma caçadora Que só quer no céu Fazendo que a gente se sinta quebrado Jogar no estante Como empurrado Mas seguir sabendo Que esse coração Não fica lá em estante Nem em suas mãos Que o coração de um homem não é Feito de lá Que você usa, usa e depois descarta Fica me usando com o seu troféu Depois me abandona, me deixando ao léu Fazendo que a gente se sinta quebrado Jogar no estante Com o empurrado Mas seguir sabendo Que esse coração Não fica lá em estante Nem em suas mãos A sua conversa é cheia de mel Fazendo que a gente se sinta no céu Só que na verdade Você não passa De uma caçadora Que só quer no céu Fazendo que a gente se sinta quebrado Jogar no estante Como empurrado Mas seguir sabendo Que esse coração Não fica lá em estante Nem em suas mãos Não fica lá em estante Não fica lá em estante Nem em suas mãos Não fica lá em estante Não fica lá em estante Nem em suas mãos Rodrigo Lima No programa Rodrigo da Parada Chama aqui para dar sucesso Esse lançamento para vocês Curtirem Música de minha autoria Amor Online Chega assim E repente assim Sem mais nem menos Eu senti bater o coração Não sei se é por amor ou amizade Mas está rolando uma emoção Eu não pude imaginar Que sem olhar, sem toque Só rola mais uma tela E se é sempre o meu lugar E a vida assim mais bela Será que é amor? Será que é paixão? Será que é amizade? Em cinco minutos Você desligou E já estou com saudade Será que é amor? Será que é paixão? Será que é amizade? Em cinco minutos Você desligou E já estou com saudade De repente assim Sem mais nem menos Eu senti bater o coração Não sei se é por amor ou amizade Mas está rolando uma emoção Eu não pude imaginar Que sem olhar, sem toque Só rola mais uma tela E se é sempre o meu mundo mudar E a vida assim mais bela Será que é amor? Será que é paixão? Será que é amizade? Quem você acha? Em cinco minutos Você desligou E já estou com saudade Será que é amor? Será que é paixão? Será que é amizade? Em cinco minutos Você desligou E já estou com saudade Será que é amor? Será que é paixão? Será que é amizade? Em cinco minutos Você desligou E já estou com saudade Será que é amor? Será que é paixão? Será que é amizade? Em cinco minutos você desligou e já estou com saudade, já estou com saudade, já estou com saudade de Jesus. Satisfação demais, você mais um programa, dois sucessos, dois lançamentos, primeira mão, do programa do Rodrigo da Parada, parabéns, quem quiser dar a partir, vai lá no Youtube e procura lá, Rony Lima, cantou Rony Lima, essas músicas já estão lá, que o pessoal curte, obrigado, gostei do chapéu, eu sou apaixonado pela cultura nordestina, vocês sabem que eu tenho uma história muito grande aqui no Guarujá e com muita gente lá do Nordeste, e eu sou apaixonado, então fiquem felizes, fiquem honrados, que bacana, valeu! Daqui a pouco tem muito mais no programa do Rodrigo da Parada, é ele!